Hi papai! Hoje é um dia aqui na praia! E a praia tá linda, olha isso! Que praia maravilhosa! Essa praia é muito linda mesmo! Mas agora uma outra coisa, a minha amiga Zoe tá aqui na praia também! E ela é minha crush! Por isso hoje eu tava pensando em chamar ela pra jantar, mas eu não sei se eu vou conseguir! Ah, sei lá também né? Quer saber? Vou tentar, não custa nada! Mas onde ela tá? Ah, enquanto isso, a Zoe tava conversando com um garoto musculoso! O que que é isso? Oi, você é bem bonita! O que acha de eu encontro comigo aqui na praia? Ah, você é bem musculoso! Você malha muito, hein? Sim, eu malho muito! E tô ficando bem bonitão! Peraí! Olha lá! Eles tão conversando! E ele chamou ela pra ir pra um encontro! Ah, e agora? Eu tentei arrumar um jeito de ficar forte que nem ele! Aquele cara era muito musculoso! Mas e aí? O que que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer sushi! É muito gostoso! Então é isso! Vamos comer bastante peixe hoje! Porque peixe faz bem pra saúde! E me deixa musculoso! Eu já tô há 20 dias tentando conquistar essa garota, mas não tá fácil! Por isso eu vim pedir a ajuda de vocês! Por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreve! A gente já tá quase passando o Messi na contagem de inscritos no YouTube! Então não esquece de se inscrever no canal! Pra gente passar ele no YouTube! Ah, eu só queria ser musculoso! Agora a Zoe tá com aquele cara e ela não gosta de mim! Ahn? O que que é aquilo? Ha, 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 ha! Todo mundo que quer ser um cogumelo fortão, é só seguir o meu plano! Vocês vão ficar fortão e musculosos em apenas um dia! Eu tô falando sério! Quer ser fortão? Vem comigo fazer o shape ficar incrível! Aê, peraí! Tem um magrelinho ali na frente! O magrelo! Vem cá que o Gugu vai te ensinar como ficar musculoso! Cogu? Peraí, como assim, Cogu? Será que ele pode me ajudar mesmo? Tá, vou conversar com ele! Ei, Cogu! Fala aí, baixinho, como você tá? Eu tô bem! Cara, você sabe ensinar a pessoa a ficar forte em um dia? Sim, mas vai precisar de bastante esforço! Quer mesmo fazer isso? Eu quero! Pessoal, eu quero ficar muito forte! Então eu vou fazer tudo o que ele pedir! Vamos lá, pra começar... Ah, o que que a gente tá fazendo em um castelo de areia? Ah, fica de boa! Nossa, quanta comida! Toda essa comida é pra você ficar mais forte! Então come ela! Hum, mas eu não gosto de sopa! Vai ter que comer! Hum, mas eu não gosto de maçã! Vai ter que comer! Mas peixe, eu gosto! Vai ter que... Come logo, então! Beleza! E eu vou comer, afinal eu quero ser forte! Peixinho! Comer! Maçã! Comer! E já me sinto mais forte! Sopinha! Comer! Hum, vontade de vomitar! Engole o choro! Você tá ficando fortão! Eita! Eu tô muito forte! Que isso? Como você conseguiu? Uma boa alimentação é a base de tudo! Se alimentem, crianças! Nossa, valeu, Cogu! Tá legal, agora eu preciso testar a minha força! Seu treino ainda não acabou não, viu menino? É hora de testar a sua força! Se você é forte mesmo, você vai passar por esse teste! Peraí! Que teste? Goten! Seu próximo e último treino é o treino do barco! Ahn, por que se chama treino do barco, Cogu? Goten, é simples! O treino do barco se consiste em você empurrar o barco gigante pra longe! E como sinceramente você acha que eu vou conseguir fazer isso? Você é forte, baixinho! Goten, eu confio em você! Esse barco tem pessoas dentro, só que ele tá sem gasolina! E a missão sua é mandar ele pra longe! Nossa, deixa eu dar uma olhada! É mesmo, tem um pessoal aqui! Eu quero ir pra Flórida! Eu quero ir pro Rio de Janeiro! Empurra esse barco aí e vai, baixinho! Tá bom, tá bom! Entendi! Vou usar a minha força pra jogar esse barco longe! É hora de mostrar que eu sou o Hulk! E Hulk, esmaga! 3, 2, 1 e... Empurra! Nossa! Mandei ele longe! Você, Jovem Guerreiro, é o mais novo fortão da praia! Valeu, cara! Aê, uma entrevista aqui pra mim? Entrevista? Ah, claro! Oi, pessoal! Estamos aqui com o mais novo, musculoso! O fortíssimo Goten! Oi, pessoal! Eu sou o Goten! E ele tá muito forte! Agora ele é conhecido como Goten, o fortão! E está famoso em toda a praia! Obrigado, cara! Bom, eu sou forte graças ao meu amigo Kogu! E agora eu tenho que acabar com o encontro, então eu já volto! Peraí, acabar com o encontro? É isso aí! Falou! Esse vídeo só tá acontecendo graças aos membros do canal! Esses que estão aparecendo aí na tela! Mas se você não pode virar membro, tudo bem! Se inscreve no canal, porque isso já vai me ajudar demais! Pronto! Agora que eu tô fortão, eu tô aqui na casa da Zoe! Quer dizer, essa não é a casa da Zoe! É a casa da minha outra amiga, a Heather! Mas a Zoe tá ficando aí! E eu tenho acesso às câmeras de segurança! E é claro que eu vou acessar as câmeras! Muito bem, câmera 2! E aqui não dá pra ver muita coisa, não! Só a cozinha e olha lá! Tá, essa câmera não serviu pra muita coisa! Muito bem, um quarto de cima, mas não tem ninguém aqui! Tá, vamos pra outra câmera! E por fim, câmera 1! Olha lá, achei o encontro! Nossa, a comida tava muito boa, a Zoe! Ah, é? Você foi legal também! Peraí, o que tá acontecendo? Parece que a Zoe não tá gostando muito desse encontro! Já sei, vou invadir! Não importa, eu vou entrar! Abre essa porta! Porque eu cheguei! Ah, Goten? O que você tá fazendo aqui? Peraí, não vai me dizer que você entrou aqui no meio do meu encontro! Eu entrei! Ah, é? Então eu vou ter que pedir pra você me dar um autógrafo, por favor, social maior! Era o que eu ia falar, ele assistiu seu canal no YouTube! É, é meio estranho! Ah, é claro que eu te dou um autógrafo! Peraí, você tá musculoso, hein? Andou malhando? Sim, quer que eu te ensine a treinar e ficar fortão? Ah, é claro! Ah, Zoe, a gente já vai! E vão me deixar aqui sozinha? Eu tô falando sério! Ah, a gente tem que treinar, né? Fazer o quê? Ah, peraí! Antes de tudo, Zoe, você quer sair comigo hoje à noite? Ah, pode ser! Zoe, muito obrigado por aceitar ir no encontro comigo! E pra isso, eu fiz aqui uma poesia pra você! Você é tão linda que parece a minha privada entupida! Só que nada entupida, porque você parece uma príncipa! Ah, Goten, eu até gostei de ir pro encontro com você! Então venha te dar um beijinho! Não! Você fez de tudo pra acabar com o meu encontro! Por isso não vai ganhar beijo nenhum! Haha! E outra! Vai ter que fazer melhor do que isso se quiser me conquistar! Agora, eu vou ler meu livro! Se você me der licença! Ah, meu papai! Tchau! Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!